Cara, que na minha opinião, escolher algum produto é o que vai determinar se você vai conseguir vender ou não conseguir vender nesse mercado aqui. E cara, olha isso aqui, não adianta você saber nada aí sobre gatilho mental, jogar todo o tráfego em cima do seu link de afiliado, porque se seu produto for ruim, cara, você não vai conseguir vender. Então tem alguma estratégia que a gente precisa analisar antes de divulgar o novo produto. Eu vou te passar tudo aqui nesse vídeo. Fala galera, tchau, Campos aqui. Então, deixa eu te falar um negócio aqui, cara, muito importante. Tipo assim, se você não tá conseguindo vender aí, cara, pode estar acontecendo que você tá divulgando um produto errado. Que o produto que você tá divulgando é um produto ruim e consequentemente você não vai conseguir vender. Tipo isso aqui é uma coisa que acontecia muito comigo quando eu comecei nesse mercado. Eu achava às vezes que a estratégia que eu tava aplicando que não tava funcionando. Só que quando o real motivo que eu não tava conseguindo vender era o produto. Isso aconteceu comigo quando eu comecei e isso também tá acontecendo aqui com algumas pessoas que estão me chamando aqui no Instagram. E aqui, se você não me segue lá no Instagram, cara, eu vou deixar meu Instagram aqui pra você me seguir lá, hein? E aqui, eu tava conversando com a galera no Instagram, cara, e o produto que a pessoa tava divulgando era um produto ruim. Então era exatamente o produto que não tava fazendo a pessoa vender. Então é por isso que eu vim gravar esse vídeo aqui e compartilhar aqui com você o que eu tô passando lá pra galera no Instagram. Então eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador pra você entender melhor. Então galera, isso aqui é algo que eu passei lá pro pessoal no Instagram. Que tipo assim, o seu produto tem que ter uma headline forte, tem que ter um vídeo que prenda a pessoa. Esse vídeo aqui usa o gatilho mental do compromisso. É muito importante isso aqui, ó. Pouquíssimos afiliados usam isso e até sabem desse gatilho mental que tem que ter no vídeo. O terceiro ponto seria ter prova social, depois métricas e o seu produto tem que ter um ticket baixo. E aqui, mesmo que você ache que você entende tudo sobre isso aqui, fica comigo até no final do vídeo. Porque dependendo, você consegue tirar alguma sacada aí que você não tava atento. Que pode mudar completamente o seu negócio aí. Então aqui, ó. Primeira coisa, vamos lá. Headline forte. Eu peguei aqui o exemplo aqui do Gerenciagram, que é um produto que eu divulgo há mais tempo. E eu consigo explicar de uma forma mais clara pra você realmente entender aqui. Porque meu objetivo aqui nesse vídeo, cara, é realmente passar conteúdo aqui que transforma o seu negócio. Porque eu sei da dificuldade quando a gente começa nesse mercado. E o objetivo principal desse canal aqui é mostrar pra todo mundo que é capaz, mesmo começando do zero. Então vamos lá. Aqui, ó. Transforma o seu Instagram em uma máquina de vendas. Isso aqui é a headline do meu produto. Então, tipo assim, no momento que a pessoa cai aqui na minha página de vendas, isso aqui vai ser a primeira coisa que ela vai ler. Então tem que ser uma promessa forte e que vai de encontro com o desejo real do meu público. Então por isso que eu sempre falo aqui no canal. É muito importante você saber exatamente quem que é seu público. Porque assim você consegue saber os desejos reais dessas pessoas. E que você vai estar analisando se o seu produto, a headline, vai de encontro com esse desejo. É muito importante isso aqui. Então vamos aqui pro segundo ponto, que é vídeo. Prenda a pessoa e usa o gatilho mental do compromisso. Tipo assim, no momento que a pessoa cai na sua página de vendas, ela tem algumas objeções. Será que esse produto realmente funciona? Será que funciona pra mim? Será que ele funciona na minha situação? Será que eu realmente vou ter retorno com isso? Tipo, é várias objeções que tem na cabeça do nosso público no momento que ele depara com uma oferta. E que é o objetivo desse vídeo aqui tirar essas objeções. Porque quanto menos objeções o público tiver, mais chances a gente vai ter de conseguir vender. E tem uma coisa aqui muito importante que pouquíssimas pessoas usam. Que é o gatilho mental do compromisso. Aqui, esse gatilho funciona da seguinte forma. Tipo assim, no momento que a pessoa assiste o seu vídeo até o final, o que acontece? Ela investiu tempo. E no momento que ela investiu esse tempo, ela faz um compromisso com o próprio inconsciente dela. E de que isso realmente é importante pra ela. E no momento que ela faz esse compromisso com ela mesma, ela dá muito mais atenção e mais valor pro seu produto. E que assim aumenta a chance dela comprar o produto de você. Então é muito importante que o seu vídeo prenda a pessoa até o final. Seja um vídeo realmente engajado. E que faça a pessoa ver ele até o final. É muito importante isso aqui. Cara, esse gatilho aqui do compromisso é pouquíssimos afiliados sabem sobre isso aqui. E tá analisando isso aqui num produto. Então é muito importante que você analisa se o seu produto tem isso aqui. Muito importante, hein? E aqui, eu vou te dar um exemplo só pra você entender melhor. Vamos supor que tem um casal. Se a mulher, ela investe mais no relacionamento, gasta mais tempo, gasta mais energia com o namorado dela. Vamos supor que os dois terminam. Quem você acha que vai sentir mais? Cara, com certeza é a mulher. Por quê? Porque ela investiu mais no relacionamento. Ela investiu tempo, investiu energia, igual eu falei. Então isso é o gatilho mental do compromisso. No momento que a pessoa assume o compromisso com ela mesma, ela dá muito mais valor àquilo. Então é isso aqui que é muito importante que no seu vídeo tem. Agora vamos aqui pro terceiro ponto, que é prova social. É muito importante também que a sua página de vendas tenha prova social. E igual que no caso de gerenciar grana, é ainda melhor. Porque tá vendo que aqui embaixo mostra aqui, ó. É, caixa comprou. Isso aqui ainda mostra mais prova social e faz com que a pessoa veja que realmente o produto funciona. E que tem outras pessoas que já provaram esse produto. Então a prova social é um gatilho mental muito forte e que tem que ter na sua página de vendas. E aqui, a prova social, ela induz da seguinte forma. Tipo assim, no momento que a pessoa vê aqui que tem outras pessoas usando o gerenciar grana e outras pessoas que tinham o mesmo problema que ela, ela vai pensar, cara, se outras pessoas que estão tendo o mesmo problema que eu tenho conseguiram resolver os problemas com esse produto, então ele também vai funcionar pra mim. E no momento que ela entende isso aqui, ela vai ler como seu produto. Então a prova social é um gatilho mental muito forte. O quarto ponto aqui é métricas. Você vem aqui na Hotmart e tá analisando essas métricas, ó. Por exemplo, temperatura sempre acima de 30 graus. Porque, tipo assim, no momento que a sua temperatura aqui não tiver nem 30 graus, quer dizer que nem o produtor tá conseguindo vender esse produto. Então por que você é afiliado e deve vender? Então sempre no mínimo 30 graus. Eu sempre falo isso aqui pra todo mundo aqui no canal. Muito importante. O Blue Imprint, sempre 100% ou bem próximo a isso. Nunca trabalha com produtos abaixo de 90%. E a satisfação sempre 4%. Igual que do gerenciagram, já tá 3,98%. Ou seja, mas ainda tá nas métricas que a gente pode estar divulgando o produto. Porque tem que ser 4%. É muito importante você analisar as métricas também do Hotmart. E depois aqui, produto com ticket baixo. Aqui, sobre o produto de ticket baixo, eu fiz um vídeo sobre isso. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui como sugerido. Porque depois desse vídeo aqui, você dá uma olhada nele. Também vou deixar na descrição do vídeo. E aqui, tipo assim, pra quem tá começando esse mercado, cara, Você tem que sempre escolher um produto barato. Isso aqui por diversas razões. Seja pela autoridade e na confiança também do seu público em relação ao seu trabalho. Porque, tipo assim, quando a pessoa conhece o seu trabalho, a satisfação dela em você vai ser zero. Se no momento que a satisfação dela é zero pra você, ela não vai comprar um produto caro seu. Isso aqui porque ela não confia no seu trabalho, nem sabe quem que você é e não sabe se o seu produto realmente vai ajudar ela. Então, o que você tem que fazer é entregar pra ela uma isca digital, que é um produto, por exemplo, um e-book ou um mini curso seu que você vai fazer pra sua audiência, que você vai entregar pra ele de graça em troca do e-mail dele. Porque assim você consegue criar sua lista e vender muito mais depois. Mas no momento que você entrega uma isca digital pro seu público, ele vê valor naquilo que você entregou e você realmente entregou conteúdo ali que transforma a vida dele, a satisfação dele em relação a você e o seu negócio vai aumentar. E no momento que essa satisfação aumentar, você consegue vender produtos mais caros no futuro. Então, é muito importante isso aqui. Igual vou dar um exemplo aqui no meu canal. Cara, pra todo mundo que conhece o meu negócio hoje, eu dou sempre um mini curso pra pessoa fazer que eu não vou cobrar nada por esse mini curso e ela já consegue ter resultado com esse mini curso sem eu ter cobrado nada. Então, a satisfação dessa pessoa que conheceu o meu canal hoje, a satisfação dela vai aumentar e depois eu consigo ofertar algum outro produto mais caro pra ela. É assim que funciona em todos os mercados. Eu fiz o vídeo sobre isso, vou deixar aqui como sugerido e também vou deixar na descrição do vídeo. Então, aqui, analisa aí se o seu produto tem isso aqui que eu te passei, que é a headline, o vídeo, as métricas, a prova social e o produto sempre de ticket baixo. Muito importante que os seus produtos tenham isso aqui. Porque, tipo assim, cara, igual eu falei no início do vídeo, se você não tá conseguindo vender, bem provavelmente que o seu produto que você tá divulgando é um produto ruim ou é um produto que não se encaixa no ticket baixo e também não tem essas coisas que eu te falei. Então, é muito importante isso aqui. Então, aqui, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí se você gostou e deixa aí no comentário se o seu produto era bom ou se era um produto ruim. Então, é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo.